Quando você tem uma dor de dente, você quer procurar um dentista o mais rápido possível, porque é extremamente incômodo e é horrível. Agora, você imagina o cachorro que não fala, ele com aquela boca daquele estado, como ele, como que ele reage. Aí as pessoas falam, esse cachorro é mal-humorado, ele tá com dor. Nossa, ele tá com dor. Muitas vezes você faz a tartarectomia e várias extrações. Vem ter de tártaro, né? E várias extrações, porque tem dentes que já não servem pra mais nada. E o animal fica outro. Mas essas são as principais complicações. Por exemplo, uma gengivite, a dor, tudo mais, é realmente marcante.